Olá pessoal, vamos ao nosso vídeo do final da tarde de sexta-feira. Essa é uma sexta-feira do mês de novembro. E nesse mês de novembro, que dizem ser azul, eu quero fazer uma homenagem ou conversar sobre os meses coloridos, principalmente o outubro, que dizem ser rosa, e esse novembro. Esses meses se propõem a ser meses de promoção de saúde, respectivamente da mulher e do homem. E a base dessa ideia de promoção de saúde é rastreamento do câncer principal da mulher, que é o câncer de mama, e o câncer do homem, que é o câncer de próstata. Portanto, é proposto nos meses coloridos, o rosa se lembre que você pode ter câncer de mama, azul se lembre que você pode ter câncer de próstata, e prevenir é melhor do que remediar. Então, mesmo que você esteja vivendo uma vida boa, de boa qualidade, vamos procurar essas doenças em você. E isso tem sido proposto. Os hospitais se pintam de coloridos. Até as aeronaves de certas companhias aéreas se pintam de rosa ou de azul em homenagem a essas coisas. As pessoas usam aqueles broches coloridos como se essa utilização ou essa campanha estivesse melhorando a saúde da população. A questão agora é a gente ir para as evidências e a gente trazer racionalidade para essa discussão. E a racionalidade está em uma medida denominada quali. Quali é uma medida que combina quantidade de vida e qualidade de vida. Anos de vida com qualidade são o objetivo principal da medicina, que combina esses dois sub-objetivos, que é prolongar a vida e dar boa qualidade de vida às pessoas. Muito bem. O que é que o rastreamento desses cânceres fazem, respectivamente, em qualidade de vida e quantidade de vida? E como isso se combina, resultando no quali da pessoa? Em relação à qualidade de vida, essas pessoas, quando a gente se refere a rastreamento, são pessoas que não têm a doença. Então, a qualidade de vida delas está boa. Então, a gente tem que entender que esse rastreamento ou esse diagnóstico não tem como melhorar uma qualidade de vida que não está ruim relacionado ao câncer. Na realidade, o que esse rastreamento faz, quando diagnostica um câncer nessas pessoas, é piorar substancialmente a qualidade de vida dessas pessoas. Por que piora? Você acabou de ganhar uma doença. Você acabou de ser transformado de uma pessoa saudável para uma pessoa doente. Sua vida já piorou. Psicologicamente, como você se vê. E você vai passar por uma cascata de novos exames, cascata de procedimentos que podem terminar, inclusive, em tratamento de câncer, diagnóstico de câncer e tratamento de câncer. Tudo isso piora substancialmente a qualidade de vida. Dentro de um pensamento econômico, nós poderíamos dizer Puxa, talvez esse investimento de piora de qualidade de vida fosse bom se a gente prolongasse a vida das pessoas. Ou seja, se salvássemos vidas. No entanto, os ensaios clínicos randomizados que se referem a rastreamento de câncer de próstata e mama não demonstram redução de mortalidade geral. Portanto, a nossa vida não é prolongada. A nossa qualidade de vida é piorada. Portanto, o quali da pessoa piora. Eu não aumento vida e eu pioro vida. Então, se nós pensarmos no quali, que é o que um paciente realmente deseja e a nossa função como comunidade de saúde promover isso ao paciente, o rastreamento só piora. A gente poderia entrar aqui numa polarização ou numa controvérsia em relação a essas evidências. Não, essas evidências não estão muito adequadas. Reduzem, sim, mortalidade por câncer. Algumas, alguns ensaios clínicos, eu até coloco que são os de menor qualidade, conseguem mostrar alguma redução de mortalidade específica do câncer. Mas isso não resulta em mortalidade geral. Então, quanto a mortalidade geral é consistente, a informação dos ensaios clínicos, que não resulta. Você consegue, talvez, talvez, reduzir alguma mortalidade específica. E eu diria que reduzir alguma mortalidade específica é até plausibilidade extrema. O indivíduo está com câncer. Alguns desses cânceres são verdadeiros cânceres. Eu detecto, eu trato precocemente. Alguns desses indivíduos, eles de fato se beneficiam. Mas, pessoal, quando um ensaio clínico, randomizado, de grande tamanho amostral, como são esses ensaios clínicos, não conseguem detectar, certo? É porque ou não existe a redução de mortalidade geral, ou ela é tão pequena que ela não é detectável. Então, como ela é tão pequena, o prejuízo que a gente atribui ao paciente supera o benefício. E o prejuízo é alto. Se estima, baseado em evidências, que para cada mil mulheres rastreadas para câncer de mama, 5 a 10 mulheres sofrem over-tratamento. Over-tratamento significa o tratamento de alguma coisa que não precisaria ser tratado. E esse tratamento dessa coisa que deram o nome de câncer é um tratamento mutilador. E é um tratamento sofrido com eventos adversos devido à radioterapia e quimioterapia, com suas cardiotoxicidades e etc. 10 mulheres de cada mil sofrem esse over-tratamento, que é um tratamento que não seria necessário, porque aquilo que você está chamando de câncer não vingaria clinicamente enquanto câncer. Nós temos o rastreamento do câncer de próstata, que também não reduz mortalidade geral, ou se reduz, reduz em uma coisa tão pequena que a gente não consegue perceber nos ensaios clínicos. Mas nós sabemos que a probabilidade de um homem que foi rastreado para câncer de próstata, ou seja, fez um PSA a cada 10 anos, ao longo de 10 anos, a probabilidade desse homem ficar impotente ou com incontinência urinária é 5%. Ou seja, a cada 1050 terminam com impotência ou incontinência urinária, resultado das cirurgias que alguns fazem. E essa é uma realidade. Valeria a pena ficar impotente talvez se a vida fosse prolongada. De novo, o quali está piorando muito. Eu não prolongo vida, não reduz mortalidade geral e eu pioro a qualidade de vida de umas pessoas em diferentes proporções. A piora, o pior da qualidade de vida poderia ser impotência ou usar a fralda. Mas tem outras situações. Repetidas biópsias, a preocupação, aquele homem deu aquela biópsia inespecífica, tudo isso piora a qualidade de vida. Então o que está faltando aqui, pessoal, é o raciocínio econômico. Um raciocínio que pondera benefício que é tão pequeno que a gente não consegue perceber nos ensaios clínicos e um raciocínio que vai ponderar esse benefício tão pequeno em relação ao malefício, que é o malefício concreto em termos de qualidade de vida dessas pessoas. Falta, portanto, o pensamento econômico. Essas atitudes de rastreamento, esses meses coloridos, são dos maiores exemplos de pensamento antieconômico que permeia a capacidade médica de tomar decisões. Então eu queria dizer isso. Não precisamos entrar na polarização de se reduz ou não mortalidade. Mas quando a gente não detecta redução de mortalidade, significa que ela é pequena. Eu não estou conseguindo ver. E se ela é pequena, diante de uma relação econômica em que eu pioro muito a qualidade de vida dessas pessoas, não vale a pena. Não vale a pena. Eu queria trazer aqui um segundo conceito. Câncer diagnosticado no assintomático não é um desfecho clínico. É um desfecho substituto. Vocês se lembram que é desfecho substituto? É aquele exame laboratorial que mostra alguma coisa. E a gente sabe que quando o desfecho de um ensaio clínico é um desfecho substituto, você pode até mostrar mudança no desfecho substituto. Mas o desfecho clínico às vezes não melhora. Portanto, não é, na verdade, o objetivo final nosso. Então o objetivo final meu não é tratar um câncer que foi detectado por um exame de uma pessoa que não sente nada. Ok? Porque eu estaria tratando o desfecho substituto. E a pergunta é, ao tratar esse desfecho substituto, eu resulto numa melhora do desfecho clínico do que o paciente está sentindo? A resposta é não. Então, o diagnóstico de um câncer no rastreamento de quem não sente nada é o diagnóstico de um desfecho substituto. E esse é um dos exemplos de que desfecho substituto, intervenção em desfecho substituto, não se reproduz em benefício clínico. A gente sabe, por exemplo, que HDL e colesterol pode ser um desfecho substituto para eventos cardiovasculares. Dar um remédio que aumente o HDL e colesterol não reduz eventos cardiovasculares. É um dos exemplos de que desfecho substituto nem sempre funciona. Ou, melhorar a fração de ação do ventrículo esquerdo não reduz mortalidade. É um dos exemplos. E outro exemplo é esse. Câncer no assintomático que foi diagnosticado por um rastreamento é um desfecho substituto. Não é ainda uma doença. Eu volto a dizer que algumas dessas pessoas se beneficiam, mas outras se prejudicam. Uma coisa anula a outra. Nós não conseguimos perceber redução de mortalidade e nós pioramos a qualidade de vida dessas pessoas. Portanto, não é justo que essas pessoas passem a achar, continuem achando que elas precisam fazer rastreamento. É uma violência a proposta de rastreamento de câncer de próstata e de mama. Por que é uma violência? Porque somos nós, autoridades, nos utilizando, talvez até com boa intenção, mas nos utilizando da vulnerabilidade do paciente para impor uma falsa verdade. E essa imposição, do ponto de vista de custo-benefício, será paga, essa imposição será deletéria para o paciente. Só que ele, na sua posição de vulnerabilidade, vulnerabilidade de conhecimento e vulnerabilidade porque ele está com medo de morrer de câncer, aceita essa imposição. Imposição de cima para baixo. Eu sou o detentor da verdade como médico. Estou falando para alguém vulnerável que vai aceitar o que eu estou falando, mesmo que isso que eu estou falando e essa conduta vá prejudicar aquela pessoa. Isso é uma violência. Nós estamos impondo alguma coisa a alguém numa posição de fragilidade. Então, nós precisamos refletir a respeito dessa proposta. Aqui, eu não coloco que existem culpados. Não existem culpados. Isso faz parte, infelizmente, da cultura médica. E nós estamos dentro dessa cultura. Então, eu não quero julgar urologistas ou mastologistas ou cardiologistas que fazem inadequadamente também rastreamento de doença coronariana. não é uma polarização, não é uma condenação. Mas nós precisamos nos colocar na pele do paciente no processo de decisão. E ao nos colocar na pele do paciente, a gente pode perceber que a gente precisa evoluir em racionalidade. E que nem sempre esse paradigma da produção de diagnósticos é um paradigma benéfico para o paciente. Então, mais uma vez, uma palavra de protesto em relação ao rosa do outubro e o azul do novembro. Porque essas cores refletem a irracionalidade do pensamento médico. E eu espero que os bons hospitais no futuro parem de se pintar de rosa e de azul respectivamente. Porque isso é uma violência em relação ao paciente. vamos nos colocar na pele do paciente tendo sempre um pensamento econômico. E não se esqueçam, diagnóstico de rastreamento é um desfecho substituto. no futuro. o que a gente